Salve, salve galera, tudo bem com vocês, manos? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu tô trazendo pra vocês, galera, uma gameplay insana, manos. Hoje eu tô trazendo o nosso amigo Trindamere no top, mano. Pra quem não sabe, rapaziada, Trindamere é um campeão extremamente forte, tá? Um campeão aí, galera, que sofre um extremo preconceito por ser um campeão aí simples demais, certo? Mas é um campeão muito, muito poderoso, mano. Trindamere, rapaziada, ele é um campeão de auto-ataque, certo, mano? Focado em dano crítico, mano, assim como o nosso querido Mastery, né, e o nosso querido Yasu. Só que ele tem uma peculiaridade, mano, que é o que faz ele ser diferenciado, mano, que é a ultimate dele. A ultimate do Trindamere, pra quem não sabe, deixa ele imortal, fazendo com que você consiga destruir as lutas aí, principalmente no 1 vs 1 e na questão do split punch, certo? Vamos que vamos pra gameplay com esse campeão monstro, certo? Mas não esqueça, mano, inscrito mitológico, já deixa o likeão no começo do vídeo pra fortalecer, certo? Já sabe, rapaziada, inscrito mitológico, fortalece no like e vamos tentar bater a meta de 500 likes, não esqueça, mano. Se você não é inscrito mitológico ainda, cara, se inscreva, mano, venha pra tribo dos mitos aqui, que o bagulho vai ser muito sério, certo? Pra quem não sabe, rapaziada, estamos com umas 50 mil inscritos, mano, 50 mil espartanos aí no canal, vamos tentar bater essa meta rapidinho. Então se inscreva, tá, mano? Você já parte aí da nossa... da nossa tribo espartana, demorou? Vamos que vamos, mano. Estamos contra o Mordecaiser, é um campeão bem forte, hoje não pode dar mole, tá? Galera, reparem na skin que eu tô, é a skin do Trindamera Lua Sangrenta, tá? Calma que esse cara dá dano, velho. Beleza, vamos lá, recuada. É o Trindamera Lua Sangrenta, mano, daqui a pouco eu vou explicar pra vocês como fazem pra ganhar essa skin, tá? Então fiquem aí de olho no vídeo, beleza? Vamos aqui, vamos, rapaziada. As skills do Trindamera são bem simples, a passiva dele, você praticamente estaca dano crítico, né, a fúria. Quando você tá com a fúria estacada, que é esse negocinho vermelho, você vai ter mais dano crítico no seu golpe, ok? Basicamente isso, tá? O Qzinho do Trindamera, você consome a fúria fazendo com que ele se cure. Então é bem bacana aí pra você ter mais sustain na lane, né? E o... ó, como vocês viram aqui, certo? E o W do Trindamera faz com que você dê slow no cara, se ele tiver de costa pra você. E se ele tiver de frente, você diminui o dano do auto-ataque dele, tá? Basicamente isso. Esse cara tinha vida pra gankar, hein? Perdi o canhão, que azar. Porque eu não tô acostumado com a animação desse skin. Vamos dar uma recuada. A gente até ganha de Mordekaiser, mano, mas a gente tem que jogar bem pra ganhar dele. Acho que ele viu o cara, hein? Mas, cauterei ele ali. Esperei ele dar o... o negócio dele. Perfeito, mano. Perfeito. A gente fez ele gastar tudo. Ele não conseguiu me matar. Só não sei o que o Jarl tá esperando, velho. Não, amigo. Amigo. Amigo, não. O Jarl tá maluco, velho. Vamos dar uma recuada. Vamos dar uma curada aqui. Vamos dar um B. A gente puxou bem a rota. A gente tá bem tranquilo, mano. Primeiro item que eu vou trazer é o corta cura, tá, mano? Primeiro item urgente, mano. Pra que esse Mordekaiser não fique se curando. Nossa, mano, nem vou dar B, porque ele tá low também. Eu tô com pouca vida, mas ele também tá. E se ele vir pra cima de mim, eu dou meu W, E e fujo. Meu Deus. Meu Deus, velho. Tá vendo que é importante o corta cura, mano? Cara, ele conseguiu ficar vivo. Eu achei que ia dar um insta kill na hora que eu desse o auto-ataque, sabe? Matar ele num segundo. Só que não critou, mano. Tava com baixo... Nossa, vou dar B, não. Não vou dar B, não. Porque senão eu vou ter que gastar TP. Fica de boa. Acho que ele deu B. Vou pegar a experiência do canhão. Não vou pegar o canhão, vou pegar a experiência. Vai ser bem bom pra mim, velho. E o primeiro item é o corta cura, mano. Eu achei que ia dar insta kill no auto-ataque, velho. Vacilei. Mas tá beleza. O Ezinho do Trinda é o giro, tá? Você vai dar uma rodada. E você vai causar dano em área, beleza? E vai se movimentar também. Então é bem bacana. Por essa questão aí. Ó, fechei o corta cura. Tô bem tranquilo já. Tô bem feliz. Vou tapar ali com o corta cura na mão. Isso já vai me ajudar bastante, velho. Vou dar um TPzão. Duas potes. E tamo safe, né? Calma. Na próxima volta, Bades, eu vou explicar pra vocês como vocês fazem pra ganhar esse skin aqui do Trinda, tá? A skin do Trinda é a lua sangrenta. Tá? Nice. Consegui matar ele. Ainda é sair vivo por causa da minha ultimate, velho. Nice. Linda jogada. Você viu a diferença que fez o corta cura? Nossa, triste era se eu morresse agora, hein? Pra torre. Mas tá beleza. Morremos, não. Tô muito bem, velho. Conseguimos solar ele ali com a nossa ultimate. E com o corta cura. Bem bacana, velho. Vamos dar uma batida na torre aqui. Vamos bater um pouco, pegar uma barricada. A gente não... A gente não... Não tem risco de morrer aqui. Porque o Amu deve estar longe, velho. Eu vou pegar essas duas barricadas e vou embora. Se ele aparecer, eu vou vazar, mano. Vamos faltar um alto ataque pra pegar a barricada. Tá bom demais, velho. Não vou voltar pra trás, porque pode ser que ele esteja atrás de mim, tá ligado? Então vamos ver. Esperar ele aparecer. Ok. Por que eu não saio voltando pra trás? Pode ser que ele esteja dando a volta, tá ligado? Apareça aqui. Então é bom a gente esperar ele aparecer pra gente começar a correr. Que a ideia é correr no sentido contrário. Tamo bem, mano. Tamo beleza já. Rapaziada, é o seguinte. Pra ganhar essa skin do Trinda, mano. Trinda Mera Lua Sangrenta. É muito simples, mano. Basta você... Deixa eu ver o que eu vou buildar aqui. Deixa eu pensar que eu vou buildar... Buildar esse item aqui, ó. Que eu vou me curar. Certo? Basta, rapaziada. Você ir no meu Instagram, certo? Que é esse aqui, ó. Que tá aparecendo, ó. Conrado Mito, certo? No meu Instagram. E você ir lá e me seguir, rapaziada. Por que, mano, me seguir, velho? Porque eu vou simplesmente, rapaziada, postar um Stories lá com o código da skin, tá ligado? Com o código da skin, mano. Vai ser simplesmente isso que eu vou fazer. Eu vou postar lá o código. E a primeira pessoa que pegar vai ganhar a skin, tá ligado? Do Trinda Mera Lua Sangrenta, mano. Então me sigam lá que vocês vão receber o código. Não é obrigado a me seguir, tá, família? Eu falo pra vocês me seguirem só porque se vocês me seguirem vocês vão receber a notificação, beleza? Mas é basicamente isso, rapaziada. Não tem muito segredo não, tá? Ok? Espero que esteja bem explicado. Vamos só tentar matar esse cara aqui. Porque ele tem ult, ele vai criotar no cara, beleza? Padrão. Vamos ficar por perto só, mano. Quando acabar a ult, a gente mata ele. Nice, mais um. Nice, matamos. Beleza, mano. Ok? É Insta Conrado Mito, família. Não tem segredo não. Você vai pegar no seu Instagram, no seu celular, certo? E vai editar Conrado Mito. A primeira que aparecer é a mesma foto que tá no meu perfil do YouTube. É a foto que tá no perfil do Instagram também, beleza? Me segue lá que eu vou postar basicamente aí durante mais ou menos as 13 horas. Todo dia eu vou postar um código, tá? Tem uns 10 códigos pra vocês. Então todo dia aí cerca das 13 horas eu vou postar um código. Então quem for o primeiro a pegar vai receber, tá ligado? Não é sorteio. É simplesmente a pessoa que tiver de plantão vai receber o código, tá? Ele vai ganhar, vai poder habilitar o código lá e ganhar a skinzinha. Beleza? É Insta Conrado Mito, mano. Segue lá pra receber a notificação e vamos que vamos, ok? Novamente, não é obrigado a seguir, tá? Mas se você seguir, você vai receber a notificação, mano. Então é mais fácil, beleza? Então vamos que vamos, mano. Vamos continuar batendo aqui na toa que a gente tá bem. Meu foco é sempre trazer o melhor pra vocês, família. Vocês tá ligado, né, mano? Eu não gostei muito desse skin porque eu tô achando um pouco lento essa skin, velho. Parece que é outro skin do Trynda. É... Os skins normais é... E... Andar mais rápido, tá ligado? Nossa, eu tô com muito dano. Eu tô sem move speed, tá ligado? Mas eu tô com um dano muito grande, velho. Tô com um dano muito alto. Eu tô com um baixo move speed, mas o dano tá muito alto, velho. Isso que importa. Se ele vir, ele vai ter que... Ele vai ter que... Pra ele me matar, ele tem que chegar perto de mim, tá ligado? E ele perto de mim, eu consigo bater, mano. Então tá, beleza. Certo? Vamos que vamos aí pra esse gameplay. Que o negócio tá muito sério. Galera, eu também queria esclarecer uma coisa. É que no último vídeo o pessoal foi falando que eu fiz clickbait. Porque eu coloquei a foto do Fiddlesticks novo na thumb, tá, galera? Mas nenhum momento no título tá escrito que é o Fiddlesticks novo, beleza? E me desculpe se eu causei essa impressão em vocês, mano. Meu foco nunca foi enganar ninguém, tá ligado? É que eu coloco sempre... Eu coloco Fiddlesticks art. A primeira imagem que aparece, eu corto e coloco na thumb, tá ligado? Só depois que eu fui me ligar que aquilo lá era o rework, mano. É o novo Fiddlesticks. Eu nem sabia que tinha saído a imagem, mano. Então me desculpa aí se vocês ficaram chateados com isso, beleza, mano? Meu foco não é enganar nem beitar ninguém. Até porque o vídeo já começa com eu com o Fiddlesticks velho, velho. Então, tipo, no primeiro ou segundo do vídeo, você vê, tá ligado? É... Qual que é o campeão, mano? Então... Me desculpem por isso, ok? E coloque também sua opinião nos comentários, que é muito importante a opinião de vocês, beleza? Eu fico feliz que vocês estejam opinando, velho. E isso é muito valioso, tá? Vamos que vamos, mano. Furia sem fim. Tamo tranquilo, temos nosso teammate. Vamos batendo nele. O problema é que agora ele vai ficar recuadão, tá ligado? Ele vai ficar muito recuado, porque ele tá morrendo de medo de mim. Mano, eu tô com muito dano, família. Eu tô com um item de cura, que vai me dar sustento. Eu curo muito e ainda corto a cura dele por causa da... Da minha... Da minha... Do meu carrasco, velho. Eu, tipo, mano, é muito forte, tá ligado? E essa skin, apesar de eu achar um pouco lenta ela... Ela é linda, mano. Ela é bem bonita, velho. Eu não posso deixar a wave recuada, porque eu quero tentar levar a torre dele. Mas se eu avanço também, ele fica muito recuado. Vou zonear agora. Vou deixar ele sem farmar. Ó, ele não vai vir pra cima de mim nunca. A gente vai garantir o Aralto e vai conseguir destruir torres, então. Vamos só puxar isso aqui. Você nem precisa ir no Aralto, hein, mano? É só ficar pressionando. É só ficar pressionando, fazendo minha parte. A gente tá bem no top, tá ligado? Isso é bem bacana. Não faz isso não, mulher. Porque ele vai te ultar. Ele vai ultar em você, mano. Beleza. A gente não precisa fazer nada disso, rapaziada. Só não vai ficar safe, mano. E levar aos poucos. A Leona chegou bem, beleza. Se vira o poder do Trim e da família, a gente conseguiu matar o cara com muita facilidade. E mesmo que ele queira matar a gente, agora a gente tem ult, velho. Dá pra gente ignorar ele. Tá só batendo a torre. A torre tá me focando? A torre tá me focando? Não, não tô batendo nele. O negócio já ultou. Eu tenho minha ultimate. Vou até ultar já. Só pra evitar fazer o Diga de Tanga Mandap, velho. Beleza. A Leona matou. Então estamos super bem. Tem Harald? Tá na mão do Jarvan. A gente tá muito forte, velho. A gente tá muito forte. A gente snowballou top. Lembrando que isso aqui é ranqueada, tá? Então a gente não pode dar mole, não, mano. Família, eu também queria perguntar pra vocês aí nos comentários. O que vocês acham de eu trazer gameplays que não sejam ranqueadas, mano? Qual a opinião de vocês sobre isso? Porque eu tô pensando em trazer umas gameplays diferenciadas no PBE, tá? E também em alguns normal games, tipo Yumi Top e Full Tank, tá ligado? Tô com vontade de fazer umas coisas diferenciadas, velho. Só que eu preciso que vocês me autorizem a fazer gameplays não ranqueadas, certo, mano? É claro que a opinião de vocês pra mim é muito valiosa, por isso que eu peço, tá ligado? Mas é que... Como é que eu mato esse cara, eu acho, hein, mano? Ele também fez corta-cura, ele também fez corta-cura, ele também fez corta-cura. Que eu tô vendo um negócio na minha cabeça, velho. Beleza, ele fez corta-cura. Ele é danadinho, ele é esperto, né? Como eu estava falando, é claro que a opinião de vocês é muito valiosa. Então, é... Coloquem aí nos comentários pra eu tentar sacar, ok? Mano, acho que eu vou fazer isso aqui, que eu vou cauterar o ult dele, né? Fazer isso aqui, ó, eu cauterar o ult dele. Lindo demais, velho. Tem que a Hydra dar muito dano, né? 50, a Hydra dá... Nossa, a Hydra dá 80, você tá maluco? Eu vou fazer a Hydra, mano. Fazer a Hydra, meu irmão. Desculpa aí, o cara não tá dando dano nenhum. O dano que ele me dá é praticamente do item de defesa dele. Tá lindo, velho. A gente estompou o top, cara. A gente estompou o top, mano. Calma, time, calma, calma, calma. Que agora é a hora que a merda vira, mano. Eu não ia falar, a merda vira, rapaziada. Na ranqueada isso acontece muito, mano. Tá destruindo o jogo e você vai pra cima que nem um idiota achando que os caras vão entregar. Aí os caras pegam 5 neutralizado. Então toma cuidado, mano. Quando você tá com muita vantagem, toma muito cuidado pra não entregar. E dano é atrasado. Por que eu tô farmando a Cell? Porque o jogo tá bem fácil pra nós, tá ligado? O Jarvan também tá super bem. Até porque ele pegou objetivos. E como a gente pegou bastante torre, o dano das torres são em área. Então a gente pode farmar os campos aqui com facilidade, tá? É bom que otimiza também. O Jarvan já vem aqui, ele já invade ali, ó. Em vez de ter que vir farmar aqui o top. Vamos com o blue. Isso vai ajudar a gente a ter mais cooldown. E mais dano, tá? Vamos chamar todo mundo aqui, ó. Catarina me mata, hein? Ela me taca o negócio, eu nem clico. Tem um cara aqui, mano. Tem um Mordekaiser aqui, eu tenho que andar com cuidado agora. Eu vou pegar a Catarina ainda. Morri. Morri. Morri porque eu fui da over na cata, mas tá beleza, mano. A gente pegou pelo menos mais um frego. Eu preciso de ataque speed urgente. Eu vou fazer a bota de ataque speed? Por isso que eu não peguei os caras, por causa do ataque speed, mano. E a bota também, eu tava sem mobilidade, né? Mas tamo 3 barra 1. Enquanto os caras fizeram esse vacilo aqui, meu time destruiu lá a base deles, então tá beleza, mano. O problema de jogar de 30 é que toda vez que eu jogo de 30, eu destruo o jogo, mano. E aí eu acabo ficando com... O vídeo fica muito curto, tá ligado? Não destruo o jogo, né? Tipo, o jogo acaba sendo mais fácil porque eu sou acostumado a jogar de 30, mano. E eu sei lidar com a maioria dos campeões, né? E é um campeão forte também, tá ligado, família? Pra maioria dos elos. Mas como é que eu tô jogando no ouro, basicamente, a maioria das partidas vai ser assim, se você pegar um campeão, como o Trynda, que ele causa snowball. Detalhe, galera. Você que tem problema de morrer muito, cara, o Trynda, ele soluciona isso. Porque ele fica imortal, tá ligado? Se você... Ou você... Pra você morrer de Trynda, ou você trola muito, tá ligado? Ou então tem que ser 5 caras pra te matar. Porque o seu campeão tem uma passiva que deixa ele imortal, velho. Então não tem como você morrer na lane, tá ligado? A não ser que você trolle, tá ligado? Então isso acaba sendo muito bom pra galera que é de elo mais baixo. E que tem problema de morrer muito, mano. Eu vou farmando isso aqui pra adiantar o serviço, tá, família? Pra adiantar o serviço. Porque o Jarvan tá lá embaixo, até ele dar o rolê pra vir pra cá, fio. Já é tempo de ter nascido outro. Vamos puxar o top agora. Tô com 90 de farm. O cara pegou 3 kills, Mordecaz. Pegou 3 kills, família. É, rapaz. Tá pensando que ele é brincadeira. Bom, agora eu vou tentar dar um bait, mano. Porque aquela hora era pra eu ter pegado aquelas 2 kills. Aí como eu tô sem ataque speed e bota, o cara foge muito de mim, mano. Fogo. Tá, beleza. Tô mais preocupado com o dano agora. Principalmente porque tem Mordecaz e Liume agora. Nossa, a Adiantar vai ter voltado pra 3, hein? O Jim pegou todos os frags, velho. O Jim pegou todos os last. Mas o dano praticamente foi todo nosso, velho. Vamos partir pra cima? Ah, os caras renderam, mano. É, fogo. Jogar de 30 é assim, mano. É sempre assim jogar de 30, velho. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Conrado Mito. Até o próximo vídeo, galera. E tchau. Não esqueça pra ganhar skin, rapaziada. Insta Conrado Mito, tá? Tchau.